Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje estreia no nosso canal o quadro Dica a Dica Eu espero que vocês gostem muito desse quadro, porque a gente vai trazer toda vez uma diquinha diferente Não é só coisa de make, vai vir coisas diferentes também, dicas de moda, dicas de alguma coisa que a gente faça Que faz uma diferença, entendeu? Algum truquezinho assim que tenha diferença, faça diferença aí na vida de vocês Tá? Ó, se inscreva no canal, tá? Ó, muitos likes, muitos joinha, gente, pra gente divulgar mais e mais e mais o nosso canal Compartilhe com todos os amigos, ó, e eu vou mostrar pra vocês agora os produtos que eu vou usar nessa dica de hoje Tá bom? Um beijo, vem comigo! Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço pra limpar os meus pincéis de corretivo e de base e a minha esponjinha Então, vocês vão ver aí a dica do produto que eu vou usar hoje Que é nada mais, nada menos do que um detergente neutro, gente Depois que eu passei a limpar, eu limpava sempre com o shampoo, que é o shampoo Johnson Sempre limpei com ele todos os meus pincéis Só que eu vi que com os produtos cremosos não estavam saindo muito bem Ah, não tava ficando muito legal Aí então resolvi, ó, usar o detergente, gente Essa dica é maravilhosa Agora acompanha aí que vai vir um videozinho aí pra vocês Mostrando como é que eu faço pra limpar, tá? Vambora? Vamos curtir esse vídeo, hein, gente? Vamos lá Se inscreva no canal 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 Então estão aí gente Os três lavadinhos Espero que vocês tenham gostado da nossa super dica Com detergente E desculpe o barulho Continue compartilhando e dando seus joinhas Aí pra gente Tchau galera